Ok, pessoal, eu tô caprichando na narração, beleza galera? Vou afastar um pouquinho que eu vou pegar um refrigerante lá pra molhar a garganta Já estamos com quase duas mil pessoas, eu tô colocando a mão gente Porque meu visor aqui fica na parede branca e eu não tô enxergando Nossa Senhora, daqui a pouco eu ponho o zap dos produtos do canal aqui, tá? Beleza? Beleza, galera? Deu um karatê nas bolas aqui, o Fernão Bucinho É perfeito essa jogada do João Paulo, hein? 1x0 João Paulo, o gladiador, hein gente? O que foi na primeira série? Pernambuquinho Saída do Pernambuquinho, gente, toda hora a branca vai lá Se não dá branca Ela snuca lá de bico, fica dentro dos bicos A saída dele, pra quem leva esse partido, tá muito boa, viu gente? Parou aqui O baianinho tá tentando armar algum jogo lá com o Guilherme, alguma coisa assim A resenha dele do brinquinho Ah, tem resenha dele do brinquinho lá, gente Eu acho que eu vou levar pra lá, o que vocês acham? Ou então eu ponho pra vocês daqui a pouco, pera aí Tito, ganha de mim Tito, ganha de mim Tito, ganha de mim Tito, ganha de mim O que é isso? Segura aqui pra mim um pouquinho 2x0 gladiador essa parada aqui? É isso daí mesmo 2x0 gladiador Vamos consertar aqui pra vocês Aqui pelo menos com esse negócio Aqui olha aí gente O que não vai faltar hoje É resenha, viu? Aqui vai promete Ficar além de tudo Ficar um jogo muito bom, muito engraçado Vou pedir que você segura Galera, o Felipinho que tá aqui Não é o Felipinho Taco forte, o Felipinho daqui De Votorantim, viu? O Baileir tá comendo lá gente Ah, eu fui lá filmar Pra ver se tinha armação de jogo Com o Brinquinho O Brinquinho disse que vai jogar bola lisa Com o Brinquinho Com o Baileirinho Não tem nada lá gente Não tem nada lá, beleza? Não tem nada do jogo do Baileirinho Se tiver jogo do Baileirinho Eu vou colocar lá, né? Mas aqui o jogo Aqui tá tendo torneio dos fracos hoje Galera Então usa todas as mesas pra lá A mesa que tiver jogo apostado É essa daqui, beleza? Tá saída? Tá no forno Tá no forno Já tem uma, duas semanas Já tá pronto Mas pode ligar naquele número Você sabe o número? Pode ligar no nome Pode reservar Já pode deixar reservado Agora fica pronto Já manda Beleza? É, João Paulo João Paulo fechou 3 a 0 Com certeza 3 a 0 3 a 0 A outra lá Ele fez o setor outra Por rua, né? Ah, isso É mesmo do caralho Beleza? Beleza Ah, tá certo É que eu fiz Ah Deixa esse taco aqui Eu estou comendo Eu tenho vontade de comer também Ah, sim Tudo do tipo de jeito Que eu não posso errar a bola Para o caminho É que eu toque as duas mãos com o padre Não joga mais nada Não joga mais nada Não joga mais nada Se eu for jogar com o Renan Eu quero 40 pontos Se eu for jogar com o Renan, eu quero 40 pontos Se eu for jogar com o Renan, eu quero 40 pontos Pergunta para o Renan, você quer dar 20 pontos com ele Ou se vai levar lá para jogar com você Não, agora é 20 pontos só, né? Pode ser na área Não, eu não quero mais jogo não Eu estou aposentado Eu estou aposentado Ah, vocês estão só filmando agora É, galera Empatou de série aqui Um a um Um a um Obrigado.